É mais uma semana que eu tô de volta na Interine, é mais uma semana que o Bota Fora continua, é isso mesmo. Bota Fora de showroom, gente, preços inacreditáveis. Rui, já vamos começar com essa cadeira aqui. Poltrona Paris da Flex Sobe em couro natural preto. Maravilhosa, o preço dela é R$ 3,248, tá com 50% de desconto, vamos ver o que que vai sair. R$ 1.624. R$ 1.624 pra essa poltrona. Duas peças. Muito bom pra você. E aqui, hein, Rui, vamos dar uma olhadinha. Essa daqui é... Print e peça em couro ecológico. Flex form, hein, gente? Flex form, tudo flex form. De R$ 3,825 com 30% de desconto, vamos ver quanto vai dar. Olha só. R$ 2,600. R$ 2,600 pra você. Aí tem a fixa, não é? Se comprar a família, eu faço 40% em tudo. 40% em tudo. E aí essa cai pra R$ 2,400. Quer dizer, vai ficar muito barato pra você. Agora tem mais uma opção, essa daqui tá com 40% de desconto. Delfo tem em crepe vermelho ou azul. R$ 1.477 com 40%, hein, Rui? Vamos ver. R$ 880. R$ 880 apenas. É só aqui na Interine. É bota fora pra você. Aí tem as fixas também. Deixa eu ver aqui. R$ 941. Aí a fixa tá com 50%. R$ 470. E se comprar a família, dou R$ 50 nessa também. R$ 50 nessa daqui também. Rapidinho, passa pro outro lado ali. Dá tempo ainda da gente mostrar pra você. Poltrona Berlim, couro natural, com 70% de desconto. De R$ 4 mil por R$ 980. Olha só, R$ 980 pra você. 100% de couro. Aí tem esse conjunto também. Print e peça que é o mesmo preço da outra. Comprou o conjunto todo, 50% de desconto. Interine, endereço pra gente. Rodo Rosário 1020 no centro. Entre a Moraes e a 15, estacionamento coberto na porta. É, o bota fora é imperdível. Mas você vê que cada semana que a gente tá aqui, tá diminuindo o número de cadeiras. Então tem que correr pra aproveitar, né? Aproveita, vai acabar. Aproveita, vai acabar.